Oi, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Então, a prof postou os exercícios da semana só de revisão, tá? São sobre os days of week and the months of the year, ok? Tudo que tá lá a gente já fez, tem uma cruzadinha, tem algumas coisas bem legais pra gente fazer lá, tá bom? Semana que vem, vocês já vão estar com o livro, aí a prof consegue dar mais palavrinhas pra vocês, consegue ensinar mais coisinhas, a gente vai fazer uns vídeos mais demorados pra gente aprender mais, tá bom? Então, façam as atividades, caprichem e se divirtam também, porque tem parte legal como a cruzadinha, tá bom? Beijo pra vocês, kisses!